Amanhã, você vai conhecer o território livre da madrugada, unindo trabalhadores e boêmios, onde nada é proibido e tudo acontece. Eu acho um absurdo a polícia, espancar a gente, levar o dinheiro da gente. Essa hora, a gente querendo ir pra casa e não ter ônibus, é uma pouca vergonha, vindo do trabalho agora. Nós, homossexualismo, curtimos mais a noite. Madrugada, você se assusta toda hora. Você não sabe quem você carrega. 24 horas. Nossas câmeras são os seus olhos. Amanhã, depois de Tocaia Grande.